Olá pessoal, eu sou a Ana Patrícia e estou aqui para contar para vocês hoje mais uma linda história de uma mulher que revolucionou o tratamento mental no Brasil e ficou reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria. Estou falando de Nise da Silveira, uma psiquiatra anaguana que dedicou sua vida ao trabalho com doentes mentais, lutando contra todas as formas que ela considerava agressiva de tratamento. Nise também propôs um novo tratamento humanizado que usava a arte para reabilitar os seus pacientes. Nise Magalhães da Silveira nasceu em Maceió, no dia 15 de fevereiro de 1905. Seu pai, Faustino Magalhães da Silveira, foi jornalista, diretor do Jornal de Alagoas e professor de matemática. Sua mãe foi uma pianista, Maria Lídia da Silveira, concluindo sua formação básica no Colégio de Freiros, o Santíssimo Sacramento, na época exclusivo para meninos. Ainda muito jovem, aos 16 anos, foi para a Bahia, estudar medicina e se formou em 1926, sendo a única mulher de uma turma de 157 homens. Foi nessa época que ela conheceu e se casou com o sanitarista Mário Magalhães da Silveira, com quem viveu até o final da sua vida. Um ano após se formar, em 1927, Nise perdeu seu pai. Foi aí que ela decidiu ir para o Rio de Janeiro trabalhar com seu marido. Foi lá que ela estabeleceu todas as suas raízes profissionais e intelectuais. Nise logo se engajou nos meios artísticos e culturais e frequentava ativamente círculos marxistas. Em 1933, já no final da sua especialização em psiquiatria, Nise estagiou na famosa clínica neurológica de Antônio Austrigési. Após terminar sua especialização, ela passou no concurso público para a psiquiatria e foi trabalhar no Serviço de Assistência Psicopatas e Profilaxia Mental, do Hospital da Praia Vermelha. No entanto, o envolvimento de Nise com o marxismo lhe rendeu uma reclusão de 18 meses no presídio Frey Caneca. Ela foi denunciada por uma enfermeira que trabalhava com ela, que mostrou a polícia política da época de Getúlio Vargas dos livros marxistas que ela costumava ter na sua estampa. No mesmo presídio em que ela estava presa, também estava preso Graciliano Ramos, o qual a descreveu no seu livro Memórias do Cárcere. Após esse período de reclusão, Nise e seu marido trabalhavam de forma semi-clandestina, afastada do Serviço Público por questões políticas. Em 1944, ela foi reintegrada ao Serviço Público e retomou o seu trabalho no Hospital Psiquiátrico Pedro II, localizado no Engenho de Dentro, subúrbio do Rio de Janeiro. Lá, ela retomou toda a sua luta contra todas as técnicas que ela acreditava serem agressivas para o paciente. Diga-se de passagem, que Nise não gostava de chamar os seus pacientes de pacientes. Ela chamava-os de clientes. Logo de cara, ela se opõe a todas as novas técnicas para tratar os internos, como choques elétricos, camisas de força, isolamentos, psicocirurgia. Foi aí que ela começou a criar atritos com seus colegas de trabalho e foi transferida para o setor de terapia ocupacional, uma área completamente desprezada e sem os mínimos recursos disponíveis. Foi nesse setor que ela implantou, junto com o psiquiatra Fábio Sodré, a terapia ocupacional no tratamento psiquiátrico. Em 1946, ela fundou, naquela instituição, a Sessão de Terapia Ocupacional e Reabilitação do Centro Psiquiátrico Pedro II. No lugar das tradicionais tarefas de limpeza e manutenção que os internos geralmente praticavam nessa Sessão de Terapia Ocupacional, Nise criou ateliês de pintura com a intenção de possibilitar aos pacientes, ou melhor, seus clientes, reatar seu vínculo com a realidade, através das artes plásticas e da criatividade. Nise foi percebendo que até os pacientes esquizofrênicos graves conseguiam se comunicar de forma não verbal, através das artes plásticas. E todas essas obras que os seus clientes produziram davam voz a todos os seus conflitos internos. E o resultado de toda essa diferenciação terapêutica foi uma melhora total nos seus comportamentos. Os seus clientes pintaram verdadeiras obras de artes. Pacientes tidos como loucos, posteriormente se tornaram grandes artistas plásticos reconhecidos mundialmente. Isso tudo revolucionou a história da psiquiatria no Brasil. Nise conseguiu enxergar o que poucos enxergavam. Ela deu dignidade àquelas pessoas que eram tidas como loucas e excluídas. Todas essas obras criadas pelos seus clientes foram expostas no museu criado por ela em 1952, o Museu de Imagens do Inconsciente. Esse museu se tornou um centro de estudo e pesquisa, destinado à preservação dos trabalhos produzidos nos ateliês de pintura. Todas essas obras eram como documentos que ajudavam na compreensão mais profunda de todo o universo interior do esquizofrênico. Nise começou então a estudar cada vez mais todas as obras e detalhes que os internos costumavam pintar. Ela começou a observar que essas esculturas se assemelhavam muito a mandalas, e também era muito recorrente a presença de figuras místicas e religiosas. Foi aí então que ela percebeu que poderia estar lidando e conhecendo cada vez mais o inconsciente desses internos. Isso fez com que ela escrevesse, em 1954, para o psiquiatra suíço de renome internacional, em Ang, um dos maiores nomes no estudo da psique humana. Nise escreveu, pedindo ajuda na interpretação dessas possíveis mandalas. E assim, várias ideias foram trocadas ao longo do tempo entre os dois. O psiquiatra suíço se interessou muito pelo seu trabalho. Isso tudo resultou numa projeção internacional do trabalho de Nise no Brasil. Uma mostra dos quadros dos clientes de Nise foi exposta no 2º Congresso Internacional de Psiquiatria, em 1957, na Suíça. Nise passou um ano na Suíça estudando no Centro de Pesquisa de Jung. Nise também foi pioneira quando começou a considerar a importância e benefícios que tinha o contato com os animais para os seus internos. Ela permitia que os seus clientes cuidassem de cães e gatos que viviam ali no pátio do hospital. Talvez pelo tempo que passou presa, Nise não aceitava a ideia da existência de manicômios, nem de cães psiquiátricos fossem tratados como preços. Poucos anos depois da fundação do museu, Nise desenvolveu também um outro projeto, que foi revolucionário para a sua época, a Casa das Palmeiras. A primeira instituição a desenvolver um projeto de desinstitucionalização dos manicômios no Brasil. Essa clínica, essa casa, era voltada à reabilitação e reinserção dos antigos pacientes e instituições psiquiátricas. A intenção era reintegrar esses pacientes à sociedade. Essa clínica sempre funcionou em regime aberto e sem fins lucrativos, funcionando através de doações. Ainda em vida, Nise, essa lagoana pioneira, recebeu vários prêmios, méritos e títulos. Ela ainda publicou 10 livros e vários artigos em revistas internacionais, científicas e em jornais. Toda essa sua pesquisa em terapia ocupacional, todo o seu estudo sobre terapias através das imagens do inconsciente, Rendeu várias exibições, filmes, audiovisuais, simpósios, cursos e conferências. Nise ajudou a escrever a história da psiquiatria no Brasil. Apontou falhas, contestou práticas e apontou soluções. Nise foi uma mulher pioneira, à frente do seu tempo. Escolheu uma profissão em que existiam poucas mulheres atuantes. Foi a única mulher numa turma enorme construída só de homens. Foi presa política, trabalhou de forma clandestina, mas que nunca, nunca desistiu do seu trabalho. Ela foi resistente, foi contra o ódio, contra a violência. Ela trabalhou de forma humana e em favor da alma humana, independente de qualquer condição. Ela falou, por causa da alma humana e em favor da alma humana. Ela trabalhou por corpo de comportação, mas que nunca, nunca desistiu do seu trabalho. Ela trabalhou muito imparações. Ela trabalhou de forma humana e em favor. Ela trabalhou com a violência. Ela trabalhou com a violência. Legenda Adriana Zanotto